Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Ana. Gente, no vídeo de hoje, eu tô aqui fora com a minha poltroninha verde, como vocês podem ver. Há uns dias atrás eu fiz um vídeo aqui, onde eu ensinei a fazer o cortineiro lá da sala, e nesse vídeo eu tirei algumas dúvidas sobre a poltrona que eu pintei, né, há um mês e pouquinho atrás. E aí, gente, a saga da poltrona, né? Naquele vídeo eu expliquei um pouco mais, falei pra vocês, tirei algumas dúvidas, né, de pessoas que perguntaram se ela tinha descascado, se a tinta não tava saindo. E aí, nesse vídeo eu expliquei um pouco, depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra quem não assistiu. E ela não descascou nada, gente. A única coisa que aconteceu, que eu comentei com vocês naquele vídeo lá, né, foi que ela alterou a cor e também algumas partes ficaram manchadas. E eu não sei dizer pra vocês o que aconteceu pra ela ficar com essas manchas. Algumas pessoas falaram que foi por conta da cera, outras pessoas falaram que é o pigmento, né, que pode ser que eu não mexi direito e algumas partes manchou. Então, o que que eu fiz? Fui na... fui não, né, pedi pro maridão ir lá na loja de tinta e comprar uma tinta já na cor que eu quero passar aqui, no tom de verde. E aí eu vou fazer a mesma técnica, né, misturar com amaciante e aplicar nela, dar mais uma de mão. Eu acredito que vai fechar agora e vai ficar legal. E aí a gente vê, né, depois o resultado final. Mas eu acho que vai ficar bom. Coloquei ela aqui fora, já é finalzinho de tarde, mas eu resolvi fazer isso agora, né, porque deu na telha, não, vou pintar essa poltrona agora. Tem um outro projetinho que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje, que é um puff muito antigo que eu tenho aqui, que eu fiz de pneu, e ele tá tão feinho, eu quero já renovar ele também, dar uma carinha nova pra ele, pra poder colocar, usar ele na decoração, né? E aí eu vou compartilhar hoje esse vídeo com vocês. Então, bora lá! Aqui, ó, gente, são as partes que manchou, principalmente aqui e aqui no fundo, ó, o encosto dela. Ficou uma cor diferente. Então, agora eu vou aplicar mais uma de mão pra igualar, né, essa cor, e deixar ela um tom um pouquinho mais fechado. Aqui fora não aparece tanto, mas lá dentro ela destaca mais. Ela ficou, ela fica um verde quase fluorescente. E aí eu comprei a tinta, né, de parede, que eu pintei com tinta de parede e amaciante, tá? Pra quem não assistiu aquele vídeo. E aí eu vou... Comprei já na cor alecrim, que é um tom de verde bem clarinho. Vou misturar no amaciante e aplicar nela, e vamos lá, né, seja o que Deus quiser. Olha que tom de verde bonitinho. Gente, o amaciante, ele não altera a cor, tá, da tinta. No meu caso ali, manchou, eu acredito que porque eu usei pigmento. No dia que eu fiz a pintura, eu usei uma tinta de parede na cor algodão egípcio, eu queria chegar num tom de verde. E aí eu fui colocando pigmento até chegar na cor. Então, eu acredito que, de repente, eu não tenha mexido direito esse pigmento em algumas partes, e aí foi onde deu aquela diferença de cor, né? Então, dessa vez, eu comprei já a tinta na cor verde. Ó, essa tinta chama Alecrim. E eu comprei dessa marca aqui, mas pode ser outra marca, tá? Tinta, pode ser tinta pra parede, tinta esmalte, desde que seja base água, tá, gente? Não pode ser tinta base solvente, porque está misturando aqui com amaciante. E essa técnica, ela transforma tecido em efeito couro. E, realmente, a minha poltrona era de suede, e ela ficou com efeito de couro. Então, pra essa técnica, você transformar tecido em efeito couro, dá super certo. A tinta não descasca, ela não fica saindo, ela adere super bem no tecido. Mas o meu, eu acredito que ficou com essas manchas por causa do pigmento que eu utilizei. Então, aí, se você for fazer, eu aconselho você já comprar a tinta na cor que você quer pintar, né? Sua poltrona, o seu sofá, porque a técnica dá certo de transformar tecido em efeito couro. Mas, no meu caso, manchou, eu acredito que por conta disso mesmo, porque eu misturei pigmento. Algumas meninas falaram que poderia ser por causa da cera. Pode ser também, né, gente? Que ela alterou a cor. Dessa vez, vou pintar, e vamos ver no que vai dar, né? Gente do céu, tem certeza que essa cor é verde? Meu Deus, a cor ficou totalmente outra. Gente, olha que cor. Não sei se quando ela secar, ela vai... Mas, olha, tá vendo? É um tom de verde, mas ali, ó, quase parece branco. Meu Deus. Bom, agora já comecei, né, gente? Vou continuar passando, né? E aí Tchau. Tchau. Olha, gente, aplicada a primeira de mão, no início eu assustei porque eu achei, assim, que a cor tava muito diferente, mas por quê? Minha poltrona tava um verde muito fluorescente, né? Quase um verde limão. E aí, a hora que eu passei esse, deu bastante diferença, mas ele tem um fundo de verde, sim, ó, o alecrim. Então, eu acredito que a hora que secar, ele vai fechar um pouco mais a cor, aí depois acho que vou ter que aplicar mais uma de mão, porque a cor ficou, assim, bem diferente, né? Mas ele é um tom de verde, ó, bem mais claro do que tava, mas ainda é um tom de verde. Acho que vai ficar bonito, gente. Esperar secar aí algumas horinhas pra depois aplicar a segunda de mão. Gente, enquanto seca lá a minha poltrona, eu vou colar aqui essas cordas que soltaram do meu puff. Esse puff aqui, eu fiz ele já tem uns dois anos, eu ensinei aqui no canal, é um puff de pneu. Eu usei ele por um tempo, depois eu guardei, ó, e soltou aqui as cordas, ficou aí jogado pros cantos. E agora eu resolvi renovar ele. Quero colocar uns pezinhos, aproveitar a tinta. Vou pintar da mesma cor da poltrona pra eu poder usar os dois juntos, né? E, já que ele tava lá encostado, vou dar uma carinha nova pra ele, né? Deixar ele mais bonitinho. É porque eu sou assim, gente, eu não consigo ficar parada sem fazer nada, então eu tenho que tá sempre caçando as coisas pra fazer. E aí eu vi esse puff lá encostadinho, pensei, ah, eu vou renovar ele, dar uma carinha nova. Depois eu vou deixar aqui na descrição, porque tem o passo a passo de quando eu fiz esse puff. Ele é super simples de fazer, com pneu, e fica uma graça pra você decorar. Agora eu vou desembramar aqui essa corda, pra ver se eu consigo colar aqui, fechar, né? Do jeito que tava antes. Tchau, 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 tchau. Terminei de colar aqui o meu puff. A poltrona está quase secando, tem algumas partes que ainda tá úmida, ó. Mas, gente, tá ficando verde. Um verde bem mais claro, né, do que ela estava, porque essa era a intenção mesmo, tirar aquele verde que tava muito verde-limão, eu não gosto daquele tom de verde. Eu queria um verde bem clarinho, né, desde o início, verde-menta, mas ela acabou não ficando verde-menta depois no final, né? Mas esse tom tá bem bonito. Depois eu vou aplicar mais um ademão, aqui já tá seco, e ela não ficou áspera não, tá? Ela continua macia. É o amaciante, né, ele dá esse efeito pra ficar mais macio. Então, eu acho que vai ficar bom, gente. Só que ela tem que secar mais ainda, tá bem úmida. Enquanto isso, eu vou começar a pintar aqui o meu puff. Vou colocar ele em cima desse banquinho aqui, pra eu pintar. Olha, gente, eu vou pintar com a mesma tinta, tá? Que eu preparei ali pra passar na poltrona, né, com o amaciante. Aí eu vou aplicar, vou ver o efeito que vai dar aqui, né, nessa corda. Isso aqui é tudo uma corda de sisal. E ela tá vendo que ela tá bem manchada, né, ó? Então, vamos pintar agora pra dar uma carinha mais bonitinha nesse puff. Tchau, tchau, tchau. Gente, tá começando a escrescer, mas eu vou aplicar mais uma demão, a segunda demão agora. E aí, esperar ela secar até amanhã, né, de um dia pro outro. Pra gente ver como que vai ficar, né? Vou aplicar mais uma demão agora. E aí, esperar, né, de um dia pro outro. E aí, esperar, né, de um dia pro outro. E aí, esperar, né, de um dia pro outro. A dona bonita ali, ó. Sempre na minha cola, né? Só esperando eu terminar aqui. Gente, hoje já é o dia seguinte. Olha como que ficou a poltrona. Olha a cor que ficou. Ficou um verde bem clarinho do que tava, né? Mas eu realmente prefiro assim. Bem mais clarinho do que aquele verde muito intenso, né? É um verde que combina mais. Ontem parecia que não ia ficar verde. Mas na segunda demão, ó, a cor já destacou um pouco mais. Agora eu tô aqui na dúvida se eu passo a cera ou não. Porque eu não sei se da outra vez ela alterou por conta da cera. Ou por conta, como eu falei pra vocês, do pigmento, né? Que de repente eu não mexi direito o pigmento e depois a cor foi assentando. Sei lá, gente, não sei explicar. E agora aqui, eu vou passar mais uma demão no ruf. Porque tem algumas partes ainda que não pegou direito a tinta. Pra depois finalizar ele. Tem que passar uma colinha melhor aqui, ó. Pra fechar. Mas tá ficando bom. Mas tá ficando bom. Gente, eu tenho esses pés aqui, ó. Que eu comprei um tempo atrás. E ficou guardado aí, né? Eu ia usar, acabei não usando. Só que eu apliquei o primer neles. E essa cor não vai combinar lá, né? Com o puff. Eu quero eles no tom amadeirado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar eles de branco. Tinta branca. Vou usar tinta chalk que eu tenho aqui. E depois eu vou aplicar o stem por cima. Vou fazer a mesma técnica que eu fiz no tampo da minha mesa. E aí, acho que vai ficar uma cor mais bonitinha pra eu poder colocar lá, né? E aí, acho que vai ficar uma cor mais bonita. E aí, acho que vai ficar um pouquinho vasto. E aí, acho que vai ficar um ó seatinginho. E aí, acho que vai ficar um óptimo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 fazer essa técnica, eu recomendo você utilizar já a tinta pronta, né? Compra na loja a tinta da cor que você quer pintar o seu sofá ou sua poltrona, que acho que é melhor do que você pigmentar, né? Uma das dúvidas que muitas pessoas me deixaram naquele vídeo era se dava pra usar essa técnica e pintar um sofá de courino. E eu acho que dá, viu, gente? Porque ela tava um courino, e aí eu passei a tinta, né? A mesma técnica por cima e deu super certo. Grudou, deixei, passei duas de mão, deixei secado um dia pro outro, e ó, fica perfeitinha, a cor não sai nadinha, ó, não descasca, tô passando a unha, ó. Fica muito boa essa técnica, gente, o único problema foi a alteração da cor, mas eu acredito que foi por conta mesmo do pigmento. A técnica dá super certo, a tinta, ela fixa super bem no tecido, porque essa técnica é pra transformar tecido em efeito couro, fica muito bom, gente, mas eu recomendo vocês utilizar aí, né, a tinta que vocês forem pintar, já uma tinta preparada. Aqui deu um pouquinho de diferença de tom, ó, eu acredito que porque é outro material, né, esse aqui é uma corda, e ela tava bem escura, então deu um pouquinho de diferença de tom de cor, e porque também eu passei, né, a cera nela, na poltrona, né, aqui eu não passei nada. Mas ficou bonito, gente, olha que visão legal, né, que ficou aqui da sala, com essas duas peças nesse tom de verde, bem clarinho, bem suave, né? Ai, gente, eu amei, amei demais, ficou muito bonito, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra você que tá chegando agora, não tá entendendo nada, que essa mulher tá falando, que pintou a poltrona com tinta de parede. Então, naquele vídeo, gente, eu ensinei a técnica, que eu me inspirei lá no canal da Madu Magalhães, pra transformar tecido em efeito couro. Essa poltrona minha, ela era um tom de azul, no tecido suede, e aí eu consegui transformar ela nesse efeito couro, e nesse tom de verde mais clarinho. E aí, com o tempo, ela acabou ficando um verde, né, mais escuro, como eu mostrei pra vocês, mas eu acredito que por conta do pigmento. Mas agora, gente, acho que ficou top, né? Ficou bom. A cor ficou mais harmônica aqui. Então, depois, pra quem não assistiu esse vídeo, vou deixar na descrição, tá? Lá tem a receitinha, tudo certinho, passo a passo, como que eu fiz. Lá eu mostrei tudo bem explicadinho, bem certinho, tá, gente? Esse vídeo hoje foi mais mesmo pra mim poder corrigir a cor, né, que eu já tinha comentado com vocês no outro vídeo que eu ia pintar ela novamente, né, pra igualar a cor, né, pra deixar no tom que eu queria, né, que era esse tom de verde mais clarinho, que combina melhor que com a sala. E deu super certo, gente. Amei o resultado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que tenham, né, se inspirado por aí de alguma forma. Se você gostou, não esquece de curtir, tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para os próximos vídeos, tá bom? Ah! Eu sempre esqueço de falar alguma coisa, né? Eu sei que vocês vão me perguntar desse tapete aqui. Vocês já me perguntaram no outro vídeo quando eu fiz lá no meu quarto da onde era o tapete. Gente, esse tapete aqui é da loja comercial Têxtil. Ele é um tapete emborrachado e tem cupom de desconto nessa loja lá pra vocês, tá? Ele é um modelo Arezzo. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição também pra vocês depois. É um tapete lindo. Ele combina em vários ambientes. Tem vários tamanhos. Esse meu é dois e meio por dois, mas tem outros tamanhos lá no site, tá, gente? Então, eu lembrei agora de comentar isso com vocês porque no outro vídeo bastante gente perguntou do tapete. Então, esse tapete é da loja comercial Têxtil, tá bom? E é isso, gente. Então, agora eu vou mesmo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.